Tugotu 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 J D DJ olhar faz aí piranha dá um play já escutou a DDR tá ligado mas segura segurança vá então já então vem de flecha que eu tô de 80 Então vem de flecha que eu tô de Vem de flecha que eu tô de Vem de flecha que eu tô de Falou que ia vlejar meu coração Falou que ia vlejar meu coração Caralho Toma, 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 toma Falou que ia vlejar meu coração Toma, 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 toma Toma, 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 toma Calvado e flecha que eu tô de Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem, vem, sentado, fermo, mulher Vai fazer na posição Vem, vem, sentado, fermo, mulher Vai fazer na posição Cheio de ódio, cheio de ódio Cheio de tesão, cheio de ódio Onde eu tô de 40 Falou que ia vlejar meu coração Vem, 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 sentado, fermo, mulher Vai fazer na posição Vem, vem, sentado, fermo, mulher Vai fazer na posição Cheio de ódio, cheio de ódio Cheio de tesão Cheio de ódio Que tá velho Onde eu tô de 40 É de flecha, que eu tô de É de flecha, que eu tô de Aí, aí, aí DJ, 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 DJ Igual o DJ no eterno Pô, sem neurose Sem neurose Vai empironhar, dá um play Parece que o teste é a minha, tá ligado? Vai segurando Vai segurando